E olha gente, uma ONG que distribui marmitas e cestas básicas para as pessoas carentes está à procura de mais voluntários, é gente para trabalhar. Bora ajudar? Vamos embora. Põe aqui, Gabrielzinho. Onde o carro com as cestas e as marmitas chegam, a movimentação é certa. A falta de emprego, pandemia e outros fatores levaram várias pessoas a passarem dificuldade do básico, a comida. Foi isso que encorajou um grupo de amigos a criar o projeto Dividir. Tudo começou com a distribuição de cestas verdes e marmitas a famílias e pessoas necessitadas. Em dois anos, o projeto Dividir ampliou a cozinha onde as refeições são preparadas e agora precisa de mão de obra voluntária. A partir de doações e voluntariado, a gente consegue garantir cerca de 100 marmitas por dia e cestas verdes, compradas diretamente dos pequenos produtores para as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, que tal cozinhar por uma causa nobre? Esse é o convite feito pelos idealizadores do projeto. A gente já tem uma lista de espera de quem quer fazer esses cursos e quem está já disposto a aprender e ter uma renda mais individual e trabalhar com a gente para a gente produzir marmitas e distribuir e profissionalizar pessoas. Você que é profissional da cozinha, da gastronomia, trabalha com a cozinha e tem alguma ideia de curso ou quer fornecer a sua ajuda para somar essa ideia, pode falar com a gente lá no Instagram, arroba Projeto Dividir, e a gente vai trocando essa ideia para a gente encaixar vocês nos cursos que a gente está planejando. Muito legal, né? O Projeto Dividir continua o trabalho de distribuição de marmitas e cestas verdes para as famílias carentes aí, além de estar trabalhando na construção da nova cozinha, é isso que vai ajudar na capacitação de pessoas que vão poder, né, gente, mudar de vida com o que vão aprender. Para saber, para você se informar, né, como ajudar, é só entrar lá no Instagram deles, arroba Projeto Dividir. De novo aí, olha, anotando para você, falando para você, arroba Projeto Dividir, é o Insta deles.